Este LP do Deep Purple é de 1972. Nas prateleiras também encontramos Madonna, Tim Maia e um clássico do rock curitibano, a banda Blindagem. São alguns dos exemplares que Andréia e Leandro devem levar para a Feira do Vinil neste sábado no Canal da Música. Para os lojistas, mais do que um espaço para vender os discos, a feira é um canal para conhecer novos clientes, fazer contatos e parcerias. A gente se sente num clube do vinil mesmo, porque todo mundo que vai lá tem uma história, conseguiu tal disco, pegou o autógrafo de tal cantor. Na loja, eles têm cerca de 10 mil títulos, alguns raros, outros nem tanto. Para a feira, devem ser selecionados entre 800 e 1 mil bolachões de diversos gêneros musicais. Os empresários participam desde o início e acompanharam de perto a evolução do evento. Vê é uma feira que começou minúscula, pequenininha, e hoje tem mais de 60 expositores de todas as partes do Brasil. É muito gratificante, realmente. A 19ª edição da Feira do Vinil vai ser no sábado, dia 11, das 10 da manhã às 6 da tarde. Além da exposição e comércio de discos, o Canal da Música também vai receber food trucks, apresentações com bandas, bazar de roupas e outras atividades. Vamos ter exposição de veículos antigos, estamos ampliando, vamos ter um espaço pet shop também, com uma ONG voltada à defesa animal. Quer dizer, estamos cada vez mais integrando a feira à sociedade. Não é uma edição somente dos amantes do bolachão. Quer dizer, a comunidade toda pode vir, se divertir, vai ser um ótimo lazer. Não é uma edição somente do bolachão.